Amemos só com palavras e de boca, mas com ações e gestos de verdade. Infelizmente é o que a maioria das pessoas hoje fazem, né? As pessoas dizem que amam, mas só da boca pra fora, só com palavras. Mas na realidade, quando a gente vai ver realmente o amor, ainda está faltando este amor. Está faltando o amor ao próximo, o amor às pessoas que estão necessitando, o amor às pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades. Está faltando que cada um de nós demos mais deste amor, o amor de Deus pra esta pessoa. Que nós não só falamos que amamos, mas que este amor se concretize também em ações, né? Em coisas concretas, não só com palavras. Porque falar que ama com palavras é fácil. Eu quero ver você fazer, se concretizar este amor na vida do seu irmão, na vida dessas pessoas que estão precisando realmente deste amor de Deus. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e a audiência deste programa e mandar um abraço especial pra catequista Cêntia. A cidade de Santa Mônica, ela que é um ouvinte fiel deste programa. Que Deus abençoe, de nascença a senhora e toda a sua família, seu esposo, a sua filha. Quero mandar também um abraço especial pra o meu querido amigo Ronaldo e a sua mãe, Dona Rose, que estão escutando o programa. Que Deus abençoe.